E aí, tudo bem? Já convidou todo mundo para ouvir os Evangelhos conosco? Seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. Isso contribui para o ministério. Mateus 22, versículo 15 e em diante diz assim, A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra e enviaram os seus discípulos com os eludianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dizem-nos, pois, que te parece? É isto pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele lhe disse, De quem esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, De César. Então ele lhe disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram e se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam, Não haver ressurreição, E o interrogaram, Dizendo, Mestre, Moisés disse, Se morrer alguém não tendo filhos, Casará o seu irmão com a sua mulher, E suscitará descendência ao seu irmão. Ora, Houve entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, E não tendo descendência, Deixou sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro e até o sétimo. Por fim, Depois de todos morrerem, Depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, De qual dos sete será a mulher, Visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais, Não conhecendo as Escrituras, Nem o poder de Deus, Porque na ressurreição, Nem se casam, Nem se dão em casamento, Mas serão como anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, Não tem de lito o que Deus vos declarou, Dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, O Deus de Isaac, O Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, Mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, Ficaram maravilhadas da sua doutrina. Eu quero falar do tributo. Olha como as pessoas tentavam experimentar Jesus, De tudo quanto é jeito, Como também fazem conosco. Mostraram ali uma moeda, Que tinha de um lado o símbolo de César. Então eles vão perguntar, É justo a gente dar para César o que é de César? É justo a gente pagar o tributo para César? Que era o rei daquela época? Eles queriam que Jesus dissesse que não precisava pagar tributo. Mas aí Jesus pega a moeda e vai mostrar os dois lados e vai dizer, De quem é a efígie que está aqui? De quem é o desenho que está na moeda? E eles mesmos respondem, De César. Então Jesus diz, Está claro, Dê a Deus o que é de Deus. Como assim? Muita gente não devolve o que é de Deus. Muita gente não tem tempo para Deus. Muita gente não devolve o dízimo para Deus. Muita gente não tem compromisso com Deus, Mas tem compromisso com o mundo, Tem compromisso com os homens, Tem compromisso com A, com B. Jesus estava dizendo, Dê para cada um o que é devido. César merece o pagamento de tributo, É a devolução, É o direito dele. E Deus merece, Pelo menos, O tempo de vocês, A atenção de vocês, E tudo o que é dele por direito. Nós damos para todo mundo, O que as pessoas merecem receber. Mas e o que Deus merece receber de nós? Será que nós estamos dando? Tudo o que dermos para ele é pouco. Ele tem nos dado tanto, Então que fica essa lição para nós. Olha dentro dos meus olhos. Dê para Deus, O melhor do seu dia, O melhor do seu tempo, O melhor do seu dízimo, O melhor do seu coração, O melhor da sua adoração, E dê para os demais, O que também lhes é devido. Assim você com certeza vai agradar o coração de Deus, E vai ficar com a sua consciência bem limpa. Deus abençoe.